Dia de sol Dia de sol Quero dormir e acordar com você Quero dizer Que eu te amo e não vou te perder Dia de sol Brilho no olhar Brisa do mar me faz viajar Você vem perto do seu jeito Água sogada que mole teu beijo Não há tristeza, mal não há mais Você não sabe o bem que me faz Você pra mim é tudo perfeito Meu coração quase pula do peito Todos os dias eu vou falar A importância que é te amar Meu bem querer Você é tudo que me faz viver E vou dizer Você já faz parte do meu ser Meu bem querer Quero dormir e acordar com você Quero dizer Que eu te amo e não vou te perder Meu bem querer Você é tudo que me faz viver E vou dizer Você já faz parte do meu ser Meu bem querer Quero dormir e acordar com você Quero dizer Que eu te amo e não vou te perder